Olá gente! Olá! Eu e a Júlia estão se assando por aqui direto do estúdio do Estilo Próprio para fazer um convite muito especial para vocês. Isso, a gente quer convidar todo mundo para assistir o Estilo Próprio. Toda sexta-feira tem programa inédito lá no Fashion TV às sete e meia da noite e tem reprise durante a semana também para quem perdeu, tem na terça, na quarta, às 19h30 e o Estilo Próprio está demais, né? Está demais! E assim, ó, Júlia, eu imagino que nessa época todo mundo precisa de uma injeção de autoestima, não é? Com certeza! E o Estilo Próprio ajuda muito nisso, porque a história das nossas candidatas são muito inspiradoras. São! E com certeza, para quem está precisando daquele up na autoestima, vai ouvir aquelas palavrinhas que a gente precisa ouvir nesses momentos. Com certeza! Tem coisas super importantes que a gente aborda no Estilo Próprio, então a gente quer convidar todo mundo. Tem alguns programas que são só de dicas, mas tem aqueles programas também que têm histórias super inspiradoras. Então a gente quer convidar vocês para nos assistir toda sexta-feira lá no Fashion TV, porque o programa está demais. Com certeza vocês vão aprender muitas dicas de maquiagem, de moda, de visagismo, enfim, está muito legal. E o mais bacana, Jú, é que o Fashion TV pega? Na Sky, na Vivo Fibra, todos os canais estão aqui, ó, além da NET. Então nós esperamos vocês nas sexta-feiras, 19h30, com o Estilo Próprio. Meu nome é Carmen Achute, eu faço consultoria de estilo e imagem. Ajudo mulheres a encontrar o seu estilo e a despertar o seu amor próprio. Eu sou Júlia Achute Boelter, filha da Carmen, e me criei no mundo da moda. Sou designer gráfica, estudei moda, mas foi fazendo makes transformadoras que eu me encontrei. Juntas, ajudamos as pessoas a encontrar a sua melhor versão. Venha conhecer histórias inspiradoras no estilo próprio. Estreia dia 27 de março, às 19h30, na Fashion TV.